Tem um ponto que nós não mencionamos aqui, desculpa te interromper, pessoas fofoqueiras. Uma coisa que vocês têm que ficar atentos, gente. Se a pessoa fofoca de um ou outro alguém pra você, ela fofoca de você pra outra pessoa. Porque há pessoas que entram na nossa casa com o intuito de destruir o casamento. Sejam bem-vindos ao Amazon Camupa Cast. Eu sou o Camupa, como vocês já devem conhecer. E essa é a minha esposa Carol. E hoje temos um convidado diferenciado também no podcast. Que não está aparecendo, está aqui dormindo, que é o Mr. Lye. Você já deve ter visto também nas fotos que eu postei aqui no canal. E no Instagram também. E vou aproveitar esse momento pra falar pra vocês. Caso vocês não me seguem, não seguem a minha esposa no Instagram, seguem lá. Eu vou deixar em qualquer lugar aqui da tela pra vocês seguirem. Bom, hoje nós vamos falar sobre amizades. É um assunto muito delicado. Também bem complicado. É por isso que nós viemos aqui num ambiente mais calmo. Pra falar sobre isso. Sim, porque querendo ou não, né? A nossa vida é cercada de pessoas. Não tem como você viver nesse mundo sem se conectar com pessoas. E é aí que nós devemos ser seletivos. Quais tipos de pessoas deixamos da nossa vida, né? Deixamos com que elas tracem, né? Andem junto conosco. E por isso a gente quer esclarecer quais são esses tipos de pessoas que você deve deixar no seu ciclo social e até mesmo na sua família, né? Membros do seu grupo familiar. Se você reparar também, Jesus teve que escolher apenas 12 pessoas. Por quê? Porque eram pessoas que queriam ser influenciadas. Eles tinham maus costumes, tinham maus comportamentos. Mas são pessoas que estavam abertas a serem influenciadas por algo bom. Eles estavam dispostos a aprender com o mestre. Então nós devemos ter muito cuidado com as pessoas que nós deixamos entrar na nossa vida. Nós temos que ser seletivos, assim como Jesus foi. É uma pessoa que quer aprender. Ou também pode ser o contrário. Ou você quer aprender com aquela pessoa. Entende? Você tem que ver. É uma pessoa que vai me ensinar algo novo. É uma pessoa que vai me ajudar a crescer na minha jornada espiritual, profissional, seja lá qual for. Mas nós temos que ficar atentos a esses pontos. Uma pessoa que quer ser influenciada. Uma pessoa que vai me influenciar algo bom. E por aí vai. Só que entra nessa questão as pessoas que elas só querem te sugar. Todos nós queremos aprender algo novo. Tem alguns que não. Mas a gente também tem que entregar algo novo. A gente também tem que entregar algo para as pessoas. Nós viemos com uma bagagem. E às vezes é uma bagagem que precisa ser modificada ali. Ou até mesmo uma bagagem que vai te agregar valor em alguma coisa. Exato. Só que existem amizades que elas só querem ter. Elas não querem entregar. Elas só querem algo de você. A gente também tem que dar algo para as pessoas. E não é só questão de conhecimento. Por exemplo, eu acabei de conhecer o Camupa. Ele tem algo a entregar para mim. De experiência de vida. De estudos bíblicos. Que eu não consigo entregar a ele. O que eu posso fazer para te agradecer. O que eu posso fazer para entregar também algo a você. Então não precisa ser na mesma medida. Uma coisa vai encaixando a outra. E faz com que essa amizade flua. Exato. É mais ou menos entregar aquilo que você tem de melhor. Exatamente. Se eu te dou aquilo que eu tenho de melhor. Você me dá aquilo que você tem de melhor. Exatamente. E não só ficar recebendo. Por exemplo, às vezes as pessoas não fazem isso nem por maldade. Às vezes as pessoas pensam, nossa, mas ele está entregando algo tão bom para mim. Como que eu vou entregar algo na mesma medida? Porque eu realmente não tenho essa bagagem que essa pessoa tem. Mas como que eu vou fazer isso? Você pode fazer de outras formas. Não precisa ser na mesma medida. É isso que eu estou querendo dizer. Exato. Porque tem algumas pessoas que às vezes ou cai. Ou fica naquele medo de eu não tenho algo na mesma medida para entregar a ele. Ou fica tipo, oh, estou confortável aqui. Estou recebendo tudo que ele tem para me oferecer. Vou colocar em prática na minha vida e está tudo bem. É isso. Você tem que analisar o tipo de pessoa com quem você convive. Vamos supor que você conviveu o dia todo com alguém. E no final do dia você se sente extremamente esgotado. Por ter convivido com aquela pessoa. Não é sobre o que você fez. Mas é sobre o que você ouviu. Sabes, aquela pessoa falou muita coisa. E essas coisas que essa pessoa falou. Te deixou altamente drenado. Você drenou toda a sua energia. Toda a sua motivação. Se você perceber isso de alguém. Você tem muitas opções. Mas eu vou citar aqui apenas duas. A primeira. É tentar influenciar aquela pessoa de forma positiva. Tentar conversar com aquela pessoa de forma clara. Tentar expor aquilo que você percebe que te faz mal. Entendes? Por exemplo. Se a pessoa é uma pessoa que reclama demais. Você pode conversar com ela. Mostrar os pontos bons da vida. Para ao invés dela reclamar, agradecer mais. E você tem a opção também de se afastar. Ajudar de longe. Entendes? Tipo. Dar as dicas e tal. Olha, faça isso. Faça isso. Mas uma pessoa que você não deve conviver o tempo todo. Porque é bíblico. Os maus costumes corrompem os bons costumes. Entendes? Mas se você não saber escolher a pessoa certa para te ajudar a crescer. Você vai ser drenado e no final das contas quem vai ser prejudicado é você. Eu vou colocar uma questão. Que tipo assim. Nós vemos um amigo sendo um sugador de energia. Vamos colocar assim. Ou... Que foi a palavra que você usou mesmo? Esse mesmo. Esse mesmo, né? Uma pessoa que suga energia. Que nem o Kabupo falou. E aí a gente se afasta dessa pessoa. E simplesmente se afasta. Só que Paulo diz em Gálatas. Eu não vou me recordar. O capítulo nem o versículo certo. Mas ele diz em Gálatas que quando a gente vê o irmão fazendo algo errado. Sim. Que não vai. Que vai contra a vontade de Deus. Que não é da vontade de Deus. Nós devemos orientar esse irmão. Só que eu vejo muitas pessoas que ao invés de orientar. Talvez esteja no mesmo ciclo de amizades dela. E ao invés de orientar. Fala do que ela faz para as outras pessoas. Ao invés de falar para ela mesmo. Conversar com o teu irmão. Se você está vendo que o que ele faz não é legal. Se é uma pessoa que reclama muito da vida. Se é uma pessoa que Deus está dando muitas bênçãos. E ela só reclama. Se é uma pessoa que fica falando mal da vida dos outros. E aquilo de certa forma rouba a tua energia. Rouba a tua disposição que você tem durante o dia. Converse com essa pessoa. Porque nós como cristãos. Não devemos sair falando mal dessa pessoa. Mas sim conversar com ela. Olha. Eu vejo que esse seu comportamento. Essa sua atitude. Entende. Conversar com ela da melhor forma possível. No momento certo. Usando as palavras certas. Você pode ter certeza. Que se você usar as palavras certas. Falar no momento certo. E alertar ela do que está fazendo. É a melhor forma como nós cristãos de agir. Agora. Se você conversou com essa pessoa. E ela não ouviu. Ela nem te deu moral. Ah. Você está errado. Ah. Não sei o que. Beleza. Sua parte como cristão você fez. Não precisa. Tipo. Nunca mais olhar para a cara dessa pessoa. É simplesmente você se afastar. E. Beleza. Bom dia. Boa tarde. Boa noite. Tudo bem. E pronto. Se afasta. Se é uma pessoa que não te faz bem. Se é uma pessoa que não está. Te agregando valor. Se afasta. Mas antes. Cumpra a sua missão. De chegar ali. E conversar com aquela pessoa. Porque as vezes. Ela está agindo assim. Com muitas. Pessoas. No ciclo de amizade delas. E nenhuma tem coragem. De chegar e falar assim. Olha o que você está fazendo. Não é legal. Olha o que você está fazendo. Está afastando as pessoas de você. Converse com ela. Passou uma motinha. Que eu acho que. Está interferindo aqui. Eu consigo ouvir aqui. Está mesmo. Mas é isso. Tem uma recomendação em Mateus. Agora eu não vou lembrar. Em que capítulo e versículo. Que fala que se um irmão. Estiver fazendo algo errado. Você tem que avisar. Duas vezes. Três vezes. Se eu não me engano. Depois convidar um. Amigo. Irmão da igreja. Eu não sei como é que se desenrola. Exatamente. Mas é tipo. Você alerta a pessoa. Depois convida alguém. E se a pessoa não te der ouvidos. Então já fica por conta dela. É basicamente isso que você estava a falar. Algo que a gente estava conversando até esses dias. Que eu acho que vale até a pena. A gente colocar aqui no podcast. É que relacionado a amizades. Enfim. Qualquer tipo de pessoa. Nós devemos tomar muito cuidado. Com as pessoas que entram na nossa casa. Nem todas as pessoas são os nossos amigos. Nem todas as pessoas querem o nosso bem. Nem todas as pessoas querem que a sua família prospere. Então tenha muito cuidado com as pessoas que você coloca na sua casa. Que você chama para jantar. Que você chama. Primeiro tenha uma amizade fora de casa. Depois você convide ela para entrar na sua casa. Às vezes a gente não faz essa acepção. De pessoas que devem entrar dentro do nosso lar. Ter contato com os nossos filhos. Ter contato com o nosso relacionamento. Saber coisas. E nosso convívio dentro de casa. Não só a questão de entrar dentro de casa. A pessoa que nos permitimos entrar. Mas também na casa em que nós entramos. Exatamente. Também. Sim. Porque às vezes nós entramos numa casa que o ambiente é totalmente diferente do nosso. Isso já causa uma confusão nos nossos filhos. Quando você coloca alguém na sua casa. Por exemplo. Uma pessoa desconhecida. Apareceu do nada. Que no Brasil acontece muito isso. Uma pessoa desconhecida. Você nunca viu na vida. Angola também. Bate na sua porta. Fala que o filho está com problema de saúde. Aconteceu isso com a gente. Lembra? O filho está com problema de saúde. Trouxe os exames. Precisa de ajuda. Então sem onde morar. Sem o que comer. É complicado. Porque no Brasil. Isso. Muitas pessoas usam isso de má fé. E a gente colocar esse tipo de pessoa na nossa casa. Por uma questão de ser hospedeiro. Querer ajudar. Às vezes não é a melhor opção. Tudo bem. Que nem você falou. Estamos pela guarda de Deus. Mas nós temos escolha. De colocar e de não. Não estou querendo dizer de não ajudar. Você pode ajudar de várias formas. Você pode ajudar de várias formas. Alugar um lugar. Se você for uma pessoa próspera. Que tem dinheiro. Alugar um lugar. Para aquela pessoa ficar com a sua família. Ou ir visitar. Você está precisando de ajuda. Ok. Podemos marcar um dia para ir na sua casa. Vai até a casa. Conversa com a pessoa. Vê o que ela está a precisar. Né. E aí você vê a situação. Precisa de ajuda realmente. Não é uma pessoa de má fé. E aí você ajuda. Entendeu. A questão que a gente está falando. Até você comentou. É a questão de amizades. De pessoas que a gente coloca. Porque há pessoas. Que entram na nossa casa. Com o intuito de destruir o casamento. Com o intuito de trazer coisas. Pensamentos ruins. Sim. Dentro do celular. Vem com o argumento totalmente contrário. Do que você acredita. E às vezes. Algumas pessoas falam assim. Ah. Mas eu estou fazendo. Ah. O que Deus me propôs para fazer. Colocando essa pessoa dentro da minha casa. Beleza. Você está colocando. Mas você está evangelizando ela. Você está ensinando ela sobre a Bíblia. Ou ela está. Mudando sua forma de pensar. Tentando modificar as suas crenças. Influenciando negativamente. Influenciando negativamente no seu lar. Então é isso que a gente está querendo. Colocar uma ênfase. Porque. Por exemplo. A gente está falando com milhares de pessoas. E às vezes. O que a gente quer dizer. As pessoas colocam um bloqueio. Tipo assim. Não. Não vou colocar ninguém na minha casa. Sim. Porque o Camupa disse que isso não é certo. Então é isso que a gente está querendo dizer. Não é nesse extremo. Entendes? Não é nesse extremo. E a Carol já explicou. Explicou muito bem. Essa questão de receber pessoas em casa. Sem você saber de onde elas vieram. Eu vivi muito na minha infância. Porque. Não sei se vocês já sabem. Talvez vocês devem saber. Através de outros vídeos. Eu sou filho de pastor. Então. Quando chegava alguém perdido. Na minha cidade. Quando eu tinha aproximado. Na minha infância. Não vou lembrar que é a idade. Para eu não cometer erros. Quando aparecia alguém. Na igreja. Que estava totalmente perdido. Não tinha um lugar para ficar. Onde é que os irmãos da igreja enviavam? Na casa do pastor. Então. Muitas das vezes. Nós recebemos. Pessoas em casa. Que nós não conhecíamos. Mas são pessoas que. Os meus pais ajudaram. Sem. Nada em troca. Sem querer nada em troca. Ajudaram. Procuraram saber. De onde. De onde vieram essas pessoas. E no final das contas. Levaram essas pessoas. Para o lugar onde elas saíram. Entendes? Porque. Eu não sei no Brasil. Mas em Angola. Tem muito essa questão. Das pessoas se perderem mesmo. Sabes? Tipo. Estão indo para um lugar. Elas perdem o caminho. E ficam sem saber o que fazer. E muitas das vezes. Nós recebemos pessoas desse tipo. E. Nesses casos. A minha família. Teve que mostrar. Aquilo que Jesus foi. Quando ele esteve aqui. O exemplo que ele nos deixou. A Carol. Explicou essa questão. Explicou muito bem. Que é sobre a amizade. Pessoas que querem nos influenciar. De forma negativa. Bom. Tem mais alguma coisa a falar? Eu queria entrar um pouquinho. Nesse assunto que você falou. Na questão de ajudar as pessoas. Eu já ouvi muitas pessoas. Falando assim. Vou voltar. O que eu ia falar. Eu já ouvi episódios. De pessoas falando assim. Viu. Você pode me dar. Um real. Dois reais. Para mim. Comprar alguma coisa. Tomar um café. Eu estou morrendo de fome. Ou aquelas plaquinhas. Que é muito comum. Você ver no Brasil. Eu sou cego. Me ajude. E tal. E já andei com pessoas. Que falavam assim. Isso aí é para usar droga. Não está precisando nada. Essa pessoa quer usar droga. Só quer o meu dinheiro. E não sei o que. Mas gente. Sabe. Por mais que seja. Para essa pessoa usar droga. Já pensou. Se é for verdade mesmo. Que ela está falando. Que ela está passando fome. Sim. Já pensou. Que tipo assim. Ela realmente for cega. Nós sabemos. Que existem pessoas. Que fingem. Nós sabemos. Que existem pessoas. Que mentem. Mas nós. Como cristãos. Não sabemos a realidade. Se você está num dia corrido. Trabalhando. Você não vai parar. Para ir saber o histórico. Então. Se for um real. Dois reais. Dá. E ora por essa pessoa. Porque a sua. Eu até uma vez. Comentei contigo. Né Ney. Que a sua. Missão. Como cristão. Está sendo realizada. Você está dando. Para ajudar aquela pessoa. O que ela vai fazer. É problema dela. É dela. Mas aqui é um caso diferente. Quando você. Realmente. Percebe. Tipo. Está tudo. Nos teus olhos. E tem alguns que são sinceros. Que falam assim. Olha. Você pode me dar um real. Para me comprar. Para fumar. É. Para beber. Não pode. A gente não tem que contribuir. Para que ela compre algo. Que faça mal para a saúde dela. Correto. Então. Você realmente não precisa dar. Realmente. Você não precisa ajudar essa pessoa. Porque não é. Para um alimento. Para algo que é necessário. É para algo que. Infelizmente. Ela tem como vício. Tem um ponto. Que nós não mencionamos aqui. Desculpa. Eu tenho que interromper. Pessoas fofoqueiras. Epa. Pessoas fofoqueiras. Pessoas que entram na tua casa. Simplesmente para. Pegar informações. Ver o que você tem. O que você não tem. Ver aquilo que você pode. Não fazer. Para depois. Levar essa. Mensagem quente. Né. Porque as pessoas são fofoqueiras. Esse bafão. Normalmente. Elas vejam. Elas olham para uma coisa. E. O que elas pensam é. Onde é que eu posso. Espalhar essa informação. Qualquer próxima pessoa. Que vai saber. Quando você perceber. Que uma informação. Que você acha. Que. Você passou. Para alguém de confiança. As vezes eu finjo. Passar informações importantes. Sabe. Para ver onde é que a mensagem vai chegar. Se eu perceber. Que aquela mensagem. Que eu passei. Para uma pessoa específica. Chegou para uma pessoa. Que não tem a minha confiança. Aí eu já. Já corto. E a forma. Muito boa. De você saber isso. É falar palavras. Que outra pessoa. Não iria falar. Uma palavra específica. Tipo. Que para você ter certeza. Que é. Foi o que você falou. Aí a pessoa passou do jeitinho. Que você falou. Uma coisa que vocês. Tem que ficar atento. Gente. Se a pessoa fofoca. Até comentei contigo. Né. Se a pessoa fofoca. De uma outra. De uma outra. Alguém. Para você. Ela fofoca de você. Para outra pessoa. Exatamente. Um fofoqueiro. Ele não fofoca de uma pessoa só. Se ela fofoca de uma outra pessoa. Para você. Ela fofoca de você. Para as pessoas. Também. E não é. Tipo. As vezes. Uma notícia bombástica. As vezes. É coisa. Tipo. Simples. Viu. Você viu que tal pessoa. Fez aquilo. Nossa. Você não acredita. E assim vai. A gente viveu muito isso. A gente vive muito isso. São questões que nós não vamos entrar em detalhes. Mas. A gente sempre viveu isso. Como casal. Porque nós. Sempre fomos um casal. Que antes de nós entrarmos nessa questão de conteúdo cristão. Nós sempre buscamos empreender. Nós sempre fizemos isso. E as pessoas olhavam assim. Ah. O casal está fazendo isso. O casal agora está dando aulas de. Exercício físico. Exercício físico. Obrigado. O casal agora está fazendo isso. Então. Nós estamos acostumados a estar. Na boca das pessoas. Essa é uma questão que nós sabemos lidar muito bem. Mas. Sempre que nós percebemos. Algo do tipo. Nós sabíamos que. A pessoa que veicula. Esse tipo de informação. É uma pessoa que não. Não merece a nossa. Atenção. No sentido de convivência. Entendidos. Não merece a nossa atenção. A gente sempre buscava. Cortar. Cortar. Exatamente. Uma coisa muito simples. Para você também saber. Se a amizade que você tem aí. No seu ciclo. É verdadeira. Ou não. Só você contar algo muito triste. Para ela. Se você vê um esboço de sorriso. Aqui. Você pode ter certeza. Que ela está muito contente. Para algo que você fez. Ter fracassado. E principalmente. Aquelas pessoas. Que você vai. Às vezes. Conversar com ela. E ela sempre coloca. Ela na frente. Por exemplo. Nossa. Aconteceu algo muito triste comigo. Não sei o que. Nossa. Comigo também. Eu também já passei por isso. Ah. Você não sabe o que aconteceu comigo. E não sei o que. Não sei o que. Então. O meu filho. Não sei o que. O meu filho também. E não sei o que. Não sei. Sempre que você fala algo para ela. Ela sempre tem algo dela. Para falar. Ela não é uma amiga. Tipo. Ouvinte. Ela é uma amiga que tipo. Você fala seu problema. Ela sai do assunto. E fala do problema dela. Sem empatia. Sem empatia. Exatamente. Existem esses tipos de amizade. Que são pessoas que a gente também tem que eliminar. Eliminar do nosso ciclo. Pessoas fofoqueiras. Que a gente já falou. Pessoas tóxicas. Pessoas tóxicas. Pessoas que só querem sugar a sua energia. Que falam mal do dia. Que falam mal do sol. Que falam mal da chuva. Que falam mal da folha que caiu no chão. Que não aguenta mais a vida. A vida é horrível para ela. Pessoas que você deve manter distante de você também. Pessoas que não querem que a sua família prospere. E aí. Eu acho que o que mais? Falando sobre esse ponto. Que você acabou de. Dar mais detalhes. Eu acho que se. Não acho. Na verdade eu tenho a certeza. Se o ser humano fosse grato. Por tudo. O mundo não teria. Caído em pecado. Exatamente. Também acho. Porque se Adão e Eva. Fossem gratos aquilo que Deus fez. Eva. Primeiramente não teria se impressionado. Com aquilo que. A serpente lhe ofereceu. Mais conhecimento. Vai ser como Deus. Isso não seria atrativo. Porque Eva. Estava feliz com aquilo que Deus tinha dado. Adão estaria feliz com aquilo que Deus tinha dado. Eles. Estariam gratos com aquilo que Deus tinha feito por eles. E não aceitariam qualquer proposta. Que viesse de alguém que não fosse Deus. Muito menos um animal. Só porque fala. Foi cativante. Atraiu a atenção deles. E os convidou a pecar. Então se nós humanos. Fossemos mais gratos. Acho que o mundo seria totalmente diferente do mundo que nós vivemos hoje. A gratidão é o ponto chave. Porque quando a gente não está grato pelo que a gente tem. Quando a gente conquista. A gente não vai estar grato. Não vai se satisfazer. Se você quer cem mil na sua conta. Primeiro você tem que estar feliz com o que você tem. Isso não quer dizer que você deve estar acomodado. Que você não deve correr atrás. Mas você tem que estar feliz no estado de vida que você está vivendo. Você tem que estar feliz com a sua realidade. E não sempre estar feliz com o que você deseja. Entende? Tipo, só serei feliz realmente. Quando eu tiver dez mil reais na minha conta. Enquanto isso eu não estou. E aí quando você tiver cem mil você não vai estar feliz. Então a questão de gratidão. Acho que inclui. Que é a palavra chave. Quando nós estamos gratos pelo que a gente tem. Por ter vida. Por acordar mais um dia. Por poder ter um trabalho. Por poder ter a oportunidade de guardar dinheiro. E conseguir cem mil reais na minha conta. Quando a gente conquistar esse grande objetivo. Vai estar feliz. Eu acho que não é um problema. Acho que é um problema da humanidade em si. Do ser humano em si. Já dos nossos primeiros pais. Tem mais alguma coisa para falar? Não, eu já listei tudo o que a gente tinha que falar. Muito obrigado por ter nos assistido. Se você for novo aqui. Você deseja continuar a receber mais conteúdos semelhantes a este. Se inscreva. Deixe o seu comentário. Se a gente também não conseguiu esclarecer alguma coisa. Ou até mesmo se ficou confuso. Alguma coisa que a gente falou. Sim. Foi um podcast diferenciado. A gente normalmente prepara aquilo que nós vamos falar. Mas dessa vez nós. Sem filtro. Entende? Soltamos o verbo. Bem brasileiro. Bom. Obrigado por ter nos assistido. Tivemos no próximo vídeo. E... Bye, bye.